O mundo está chorando, está precisando de alguém Que queira fazer missões E muitos estão sofrendo, estão querendo ouvir a voz de um gideão Onde estão os missionários da última hora? Que possa agora retrair em ação Atravessando as fronteiras com a bandeira da salvação Muitas almas morrendo sem ter quem vale estender a mão Muitos missionários que estão parados Que não querem mais fazer missões Será que já se esqueceu que fazer missões é projeto de Deus? Será que já se esqueceu que missões está no coração de Deus? Ovelhas sem ter pastagem levando a vida na desilusão Vivendo uma vida de lixo na carga do bicho, grandes multidão Onde estão os missionários que possam agora entrar em ação Atravessando as fronteiras com a bandeira da salvação O mundo vive em grande guerra, a fome na terra e destruição Pessoas estão se matando, estão padecendo sem a salvação Precisa irão pegar o arado, está preparado pra fazer missão Nós somos o salvação Nós somos o sal da terra e nessa guerra somos campeão Muitas almas morrendo sem ter quem vale estender a mão Muitos missionários que estão parados Que não querem mais fazer missões Será que já se esqueceu que fazer missões é projeto de Deus? Será que já se esqueceu que missões está no coração de Deus?